Eu vou fazer a janta, porque a gente vai receber os amigos nossos aqui, né? A chefona tá aqui, ó. Ei, vocês façam direito, dobrem o que for dela na parte dela, no guarda-roupa. E o que for de junho, de junho. Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos fazer um vídeo organizando as coisas aqui do guarda-roupa. Olha, peraí, foca. Na verdade, arrumando as coisas, né? Pra levar lá pra casa. Aí a gente vai arrumar tudo aqui, tirar tudo, ver o que eu não quero mais pra doar. E dinho vem já já pra desmontar o guarda-roupa, levar lá pra casa, pra montar lá em casa. E aí a gente vai arrumar as coisinhas lá em casa, tudo nesse vídeo. E aí quem tá aqui, ó, as meninas super poderosas, Samara e Luísa, acordaram agora e não querem aparecer muito, não. Não queriam fazer uma maquiagem pra aparecer no canal, olha pra aí. Pra essas meninas. Olha que vergonha! Estão me ajudando aqui, ó, organizando as coisas. E eu vou começar agora a olhar as roupas que eu quero ficar e que eu não quero. Porque o meu guarda-roupa, ele é grande, é grande. Porém, as coisas que eu tenho é muito maior. E tem muita coisa que tem muito tempo que eu tenho que eu nem uso. Então vou tirar agora. E olha que eu faço isso muito, viu? Já fiz ano passado mesmo, eu tirei várias roupas pra doar. E agora eu vou fazer isso novamente. Porque o que é que acontece? Sempre tem, sempre tem, aquela roupa que tá velha, que tem anos que você tem, mas que você tem um apego por ela ser confortável. E você fica, ai, não vou dar. Aí tem aquelas outras peças que você comprou, só usou uma vez. Aí você fala, ah não, mas em algum momento eu vou usar. E nunca usa. Então hoje, já tô aqui com um montão de roupa. Tô separando as roupas que eu quero, né? Aí já tô botando nessa caixão aqui, ó. Esse guarda-roupa é enorme, viu? Tô dando crise, né, gente? Dignite. A minha carruagem já chegou, hein? Pra levar os móveis. O enjôo, querendo pegar o meu cofre. Oi? Aqui esse cofre, oi. É meio de enjôo, não tá vendo? Mas a gente não coloca nada. Tem quase nada dentro, viu? Aí tem tempo dentro dentro. Aí tem carro, casa e moto. Então a gente já conseguiu a moto, a casa, só falta agora o carro. Agora eu não sei porquê, gente. Que fica assim, ó, hein? O cofre cheio de mofo, tá vendo aí? É só que a câmera tá dando guarda-roupa tratada. Ah, tem que deixar a roupa. É tereal ruim. Távamos fazendo a mudança. E a moto faltou gasolina. Meu Deus do céu. A sorte é que tem esse posto aqui, ó. É bem próximo. Pra gente poder encher a gasolina da moto. Porque ela não tá marcando ela em cima. Aí eu não sei. Quando vai faltar, quando não vai faltar. Tem que consertar isso dela. Vai caber aí? Tá. Não é possível, né? Isso não é um guarda-roupa, não é um prédio. Tá todo mundo aqui cansado. Samara tá ali finalizando o cabelo. Luísa tá aqui cansada que ela fez um provador pra minha loja. Cheio de roupa. Meu Jesus, eu não quero nem mostrar a minha cara. Se vocês verem como eu tô, vocês vão se assustar. Fiquem aí só vendo Samara, porque eu tô um desastre. Vai mulher, a gente usa isso também. Ai, o cabelo não quer mostrar a escova de dente. Você usou na boca essa escova, Fui? Não. Então pronto. Eu tenho escova de baby hair, só que eu deixei em casa. Ele só de pensar nessas roupas. Olha aqui, ó. O guarda-roupa já tá prontinho no lugar dele. O que é? Oxi. Meu Deus, essas duas só brigam. Na mudança, acabou estragando ali aquela partezinha. Tá vendo? Ali. Vou passar esmalte. Esmalte marrom, só pra cobrir, pra não mostrar. Mas já tá aqui no quarto. Aí vocês vão perguntar, Mili, por que vocês colocaram o guarda-roupa no quarto de Oliver? Né? E eu te respondo. Nem eu sei o porquê. Porque aqui a porta ia ter que ficar um pouquinho aberta. Tipo assim, a porta ia ficar, ó. Mais ou menos assim, aberta. Se eu colocasse o guarda-roupa aqui. Aí o que é que eu pensei? Aí o que é que eu pensei? Eu vou comprar outro guarda-roupa pra botar no nosso quarto. Que vai ser um guarda-roupa menor, com espelho. E deixei esse maior aqui no quarto de Oliver. Porque ele não vai atrapalhar aqui a porta. Meu futuro marido. Marido. Futuro. Por quê? Porque ainda não casei na igreja. Chegou com as coisas pra gente fazer o jantar, né, Samara? Ó, eu limpei. Primeiro se eu gravar, né? Limpei aqui tudo, hein? Lavei, na verdade. Aí a água, o que é bom daqui? É que a água daqui eu já jogo pro banheiro. Eu já joguei pro banheiro. Limpei o banheiro também. Rapaz, é muito grande esse guarda-roupa, né? Não cabe nessa cama, não. Cabe, vida. Não. Cabe. A cama vai vir mais a vez aqui, ó. E aí a gente vai passar com a época que a gente tiver uma cama box pequena. E bota. Só pra olhar. Aí depois a gente compra outro guarda-roupa. Tá. Tá encostada. E nem cabe todas essas coisas. A sua, né? A minha. Ela diz assim, eita, amor, você caprichou na casa. É bom secar. Tô jogando. Secar pra não. Água e tudo. Porque esse piso só presta lavando. Lava, jogando água. Pano fica manchado. Nosso lanchinho. Limpei a mesa no estante. Já sujou. Limpei a mesa no estante. Já sujou. Limpei a mesa no estante. E já sujou de novo. Nós estamos lanchando agora um açaí. Olha, tanta mosca. Sem mara aqui, né? Nossa filha mais velha. Né, amor? Nossa filha mais velha. Como é, gente? Como é, tia? Bota em ordem aí. Ei, ei. Vocês façam direito. Dobrem o que for dela. Na parte dela. No guarda-roupa. E o que for de junho, de junho. Em cima, coxa. É. No meio, vai só. No meio. No meio, vai só. 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 Eita, meu Deus. Eu quero essa, essa, como é isso? Essa tropa aqui todo dia. Funcionárias. Vai pagar? Vai pagar? Com a roupa. Com a roupa, né, mãe? Na roupa, mãe. Ô, tia, bota essa padastra. Não, deixa pra ele usar no oricurinho. Isso é uma coisa, olha. Na máquina, você bota a roupa de casa. Agora, a roupa de saída, que você anda por aí, chique, no local, tem que ser na mão. Entendeu? Entendeu? Bota maciando. Passa que nem eu faço. É. E, mãe? Não sei que eu vou deixar pra ele fazer. É, bota no chão. Pra lavar. Então, bota tudo na máquina. Passa que nem eu faço. Até calcinha eu boto. Chegou, minha gente. O pagamento de vocês. De pouquinho em pouquinho, viu? Já tá indo. É aquele tumulto de roupa. Já tem o tumulto aqui. Já tem roupinha dobrada aqui. Eu tenho que comprar uns cabides, né, minha gente? Pra poder organizar melhor. É. Esposa desnaturada. Nós trouxemos a televisão pra cá. Só que... Estamos sem saber se a gente vai deixar ela aqui. Em cima do painel Ou se a gente vai colocar ela na parede Porém, se a gente colocar na parede Ela não vai ficar centralizada, tá vendo? Porque se ela ficar centralizada Ela vai tapar aquela tomada ali Aí ela tem que botar um pouquinho mais pra cá Aí vamos ver aqui o que a gente vai fazer Essa lixeira foi um pouquinho carinha Foi noventa e poucos reais Porém, valeu a pena, viu gente? Então ela é toda de bambu na parte de cima Aí aqui, acho que esse arozinho é pra prender É... como é que se diz? Não sei pra que é esse arozinho Eu ia falar que era pra prender a sacola de lixo Mas não sei Ou é pra pegar a lixeira, sei lá Aí aqui por dentro ela é de plástico Será que isso solta? Eu acho que sim É isso mesmo, é solta esse baldinho Esse baldinho ficou quebrado aqui do lado Mas nada que empate a funcionalidade da lixeira É assim E tinha uma lixeira que você pegava na mão Só que eu acho muito ruim pra lixo de banheiro Você ficar pegando com a mão É melhor você botar o pé aqui E já abre a lixeira E comprei também esse escorredor aqui De bambu também Tá vendo que tá combinando tudo com a casa? E aí dá pra você escorrer tanto o copo Quanto o prato Dá pra você colocar o prato aqui É ótimo esse escorredor Prato e copo Porque esse escorredor aqui Ele é pequeno E aí quando eu for lavar mais prato Eu já coloco aqui os copos Os pratos E aqui talheres Esses vasinhos Entendeu? Vai ter dois Esse de bambu E esse daqui Chegou também Foi o kit de pano de prato São todos branquinhos Com esses detalhes aqui Porém tem alguns que é diferente Esse detalhe aqui Eu vou mostrar pra vocês Achei gente Veio aquele modelo Que eu mostrei pra vocês Aí veio nessa estampa Nessa daqui Vários nesses tons assim Preto e branco Enfim E foi isso que chegou por enquanto Pronto e agora eu vou preparar Um molho de calabresa Porque a irmã de Jânio Tá vindo pra cá E aí a gente vai Comer aqui o molho de calabresa O Jânio tá aqui Trabalhando Tirando todo esse aterro Daqui de casa Porque vai fazer o contrapiso Daqui da frente Aí ele já tá tirando aqui Tô aqui fazendo a cura Ainda tô usando extensão Pra ligar o depurador Tô fazendo a cura das panelas Diz que você tem que lavar bem Já lavei Já sequei Agora eu coloco o óleo E deixo durante 5 minutos O óleo aquecendo Liguei aqui Aí você espalha o óleo bem Na panela toda E deixa aqui Esquentando por 5 minutos Depois você vai tirar Vai deixar a panela esfriar E vai lavar de novo Aí já tá curada A panela Pra poder usar Pra poder render Essa antiaderência da panela Uma coisa negativa Desse fogão É que ele escorrega muito A panela Escorrega muito Nesse Nesse coisinho aqui Vou colocar o espelho É como ficou lindo Esse daqui foi presente De neto Ó Combinou super Com o banheiro Aí vai colocar agora O Negócio de papel higiênico Né A nossa lixinha Como ficou no banheiro Lindo, lindo, lindo Quem furou aí Falei A galera aqui Eu fiz o moito de calabresa Eu nem filmei Nada eu filmei Nem lembro se eu filmei Tá aqui o moito de calabresa O banheiro tá aqui Tomando cerveja Já tá tudo limpinho Mudando a TV Para a parede How one imports How one utilities How one services Com muito melhor A televisão Além da parede O que é aqui How one utilidades How one services Contratem, viu? Então me respeito a eles Que eu quero entender tudo isso Será que você pode me falar? Eu também Quero voltar pro seu mundo original A gente pode voltar Vamos à cama aqui A chefona tá aqui Ainda bem que eu não coloquei o guarda-roupa aqui Mãe Parado pra ver o que eu tenho que te mostrar? A Ginny chegou agora Do trabalho Vem, vem, vem Eu vou ter que entrar Pra te mostrar Eita Deu talento mesmo Meu lado, né? Pode entrar já? Não Qual nota? Nota 10 Ficou lindo, não foi, amor? É Maravilhoso As luzes lá em cima Ele é a tomada daqui, né? Não Qual tomada que a gente vai perder? Aqui atrás não tem nada Não, amor É só do lado Aí tem que arrumar o seu agora Aí tem tomada aqui Tem tomada do outro lado Cada um vai ficar com a sua tomada Tem que arrumar uma aqui pra vocês Que linda Tá muito linda, né, amor? Aí Raul vai vir hoje Pra poder colocar a cortina Aqui, ó A cortina eu comprei pela Shopee Foi bem baratinha, gente Eu só tava achando Eu tô destruída Minha casa tá livre Mas olha como eu tô Minha situação É A gente pesquisou Aqui na minha cidade tava de 600 A cortina Aí no Mercado Livre Tava de 300 e 500 Aí eu achei na Shopee Por 180 A cortina E uma cortina muito boa Então foi ela que eu comprei Vou mostrar pra vocês já já A cortina Aí comprei o trilho Mão, o trilho tá por aí? Eu acho que eu deixei lá em casa Lá na casa de manhã agora, né? Você não viu Você não percebe? Ali eu tô vendo Gente, nós temos essa foto aqui em casa Que ficava na geladeira de manhã E aí tem aqui, ó Da nossa viagem pra Japaratinga Jumir em Japaratinga Aí quando a gente for viajando Eu vou sempre pedir pra imprimir uma foto assim Pra eu colocar aqui na geladeira Pra ter momentos nossos Vai ficar muito linda, né amor? É verdade Agora eu vou fazer a janta Porque a gente vai receber Os amigos nossos aqui, né? A Raul vem colocar a cortina também do quarto E aí eu vou começar a preparar A janta Qual vai ser o cardápio de hoje Peraí, eu vou virar a câmera Primeiro dia real Oficial da nossa mudança Porque já tem tudo nosso aqui Não tem mais nada nosso Lá na casa da minha mãe Muita gente tem dúvida Se a casa da minha mãe é alugada Não, gente É a casa da minha mãe é própria Graças a Deus O furador aqui Ele faz um pouco de barulho Então vocês vão escutar esse barulho Coloquei o óleo aqui, ó Pra esquentar Pra poder fritar as batatinhas fritas Aí eu vou fritar agora Tirei um pouquinho do fogo E a vinagreta aqui já tá pronta Só falta colocar o coentro, né? Momento tenso Lá vai, eu vou pegar aqui uma colher dessa Gente Ai 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 Tá fritando ali a batatinha Aqui tá a carne do sol Vocês acreditam? Essa panela trufila daqui de manhã Porque eu não tenho estreladeira grande E nem uma panela grande Essa panela também é de manhã Vocês acreditam que eu comprei essa carne do sol hoje E eu fui perguntar amanhã Se carne do sol tinha sal Porque a Luísa me disse que tinha sal E eu achava que só tinha sal Carne Shark, né? Jabaca A gente conhece aqui no Nordeste Eu não sabia que carne do sol também já vinha com sal Eu ia tacar sal Eu ia salgar a tudo Enfim Coloquei aqui, ó Amanhã já cortou A carne toda picadinha E já coloquei aqui no fogo Aí eu cortei umas cebolas Pra poder colocar Quando a carne estiver mais fritinha, né? Aí eu vou deixar ela aqui fritando E vou só ficar de olho na batatinha agora Farofa É o que eu mais sei fazer Ó A farofa tá aqui Prontinha Parece pouca Porque tá num vazão grande Farofa eu já fiz lá em casa Eita, tá desfocando A farofa eu já tinha feito lá na casa de manhã Mas tá aqui prontinha Vou mudar o vaso já já Eita cheira A farofa tá cheirosa, viu? Vem aí, hein? Que me incomoda A vizinha tem tomada, e aí? Gente, já tá pronta, ó Eu fiz carne do sol Batatinha Farofa E vinagrete Tá aprovado? Tá aprovado? Você já comeu Comeu sim Você e Arthur e Simon Já passaram a mão aqui nessa carne do sol, ó Já passaram a mão aqui Já passaram a mão aqui Você já está batando? E é isso, irmã Só triste Por quê? Com fome De hoje que manhã come Toda hora Enfim, estamos esperando só A irmã de Júnior E Barru pra gente comer Barru é real Aqui são as mulheres, ó Só as mulheres Uma outra mulher foi pra lá E aqui só os homens E os homens Eita, quantos homens Júnior colocou tudo sozinho ali As cortinas Porque barru Demonstriu Trabalho escravo Ô amor, não foi você que colocou? Ajudei A olhar Não vou trazer pro vídeo Alguém não, amanhã Ajudei a olhar Ajudi Como é bom Ter amigas Oi Tami A gente botou A gente de acordo com O meio da janela Porque essa parede de cá É maior do que a de lá Vai botar um Olha como ficou a cortina Ficou lindo, lindo, lindo De alta qualidade Aqui tem 3 metros de comprimento Aí eu comprei uma cortina De 6 metros Pra ela ficar fechadinha assim Ela fica franzidinha Tá vendo? Linda E aí o quarto ficou assim Vamos dormir agora Tem nossa primeira noite Aqui Casa nova Cobertura nova Ai, menina Do jeito que eu gosto Gente, eu tô com muita dor no pé Quando eu fico muito tempo em pé Eu fico com a dor absurda no pé Gente, bom dia Quando eu tenho a cor A gente me acordou Ele não lembrou E a cortina fica assim Ela não fica 100% escura não Ela não fica tipo Uns 80% escura Me bateu um bandeco Me bateu um bandeco Me bateu um bandeco Me bateu um bandeco Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sapo, come Música